Você colocou a Esté pra fora? Ricardo não confia em Fabi e diz que ela colocou o Estéfane pra fora. Depois de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ricardo agora é o mais novo dono da mansão. Ricardo aproveitou o momento de privacidade no quarto do dono, junto com Julie e Victoria, e acabou falando da Fabi. Ricardo diz que logo depois que ele virou um dos donos da semana, Fabi foi correndo perguntar pra ele se ele teria coragem de colocar ela direto na zona de risco. Ricardo diz que não sabe muito bem o que ele vai fazer ainda, pois é muito cedo pra ele analisar qual participante será indicado por ele. Mas mesmo assim, ele acabou jogando na cara de Fabi que Fabi colocou o Estéfane pra fora do reality, e que foi por causa dela que ela acabou sendo eliminada. Ricardo diz que no momento em que ele falou isso para a Fabi, a Fabi concordou dizendo que realmente foi isso que aconteceu. Mas que ela só fez isso porque ela estava muito irritada, que ela estava cega de ódio. E por esse motivo, ela acabou colocando o Thiago Dionísio, e por isso a Stéfane acabou sendo eliminada do reality. Ricardo diz para Julie e Victoria que ele não entende o jogo da Fabi. Que mesmo ele tentando se aproximar dela, e ele também dar espaço para a Fabi se aproximar dele no reality, ele não se sente tão à vontade com ela. Ricardo diz que na verdade ele não consegue sentir realmente uma verdade sobre ela, e que ele sempre tem o pé atrás em tudo que ela fala. Isso também acaba sendo refletido depois daquele vídeo em que todo mundo da casa viu que a Fabi, Estéfane e também a Ana Paula foi desmascarada no ao vivo. E por causa disso, eu acredito que ele não sente uma confiança. Na verdade, Ricardo sente uma desconfiança de Fabi. Ele não acredita muito nas intenções dela dentro do jogo. Mesmo Ricardo ainda não expondo a sua indicação para a zona de risco, tudo mostra que ele pode sim indicar a Fabi, pois é a única que ele ainda tem o pé atrás dentro do reality. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Se é novo, se é novo aqui no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.